Em menos de uma semana, o Corpo de Bombeiros de Rolim de Moura combateu o incêndio em três residências da cidade. O primeiro deles foi registrado no bairro Cidade Alta, no residencial Jardim dos Lagos. Os dois últimos incêndios registrados aconteceu no mesmo dia. Um, na madrugada desta quarta-feira, por volta das duas horas da manhã, numa residência no bairro São Cristóvão. E o outro, na noite desta quarta-feira, numa residência na região central. O último incêndio registrado destruiu completamente essa residência, que fica próxima à Prefeitura Municipal. O Corpo de Bombeiros, nas três ocorrências, foram acionados e com rapidez foram ao local extinguir o fogo. Mas, na ocasião da noite da última quarta-feira, o fato de o imóvel ser de madeira, o fogo se alastrou rapidamente e impossibilitou que as chamas fossem controladas a tempo. Um outro imóvel ao lado também teve um princípio de incêndio. Mas, graças à ação rápida, foi possível controlar as chamas a tempo, antes que consumisse também a outra residência. As causas dos incêndios, até o momento, ainda estão sendo investigadas. Com imagem de Márcio de Lemos, de Slane Lima, para o jornalismo da SIC TV. Márcio de Lemos, de Slane Lima.